Leão, 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 és o rei da criação Leão, 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 fugindo que nem trovão Leão, 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 és o rei da criação Leão, 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 fugindo que nem trovão Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Ana Belo e hoje eu vim contar mais uma história pra você. Mas antes de começar, deixa eu me descrever. Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos, os cabelos cacheados e ruivos e estou usando uma blusa marrom. Eu estou segurando um violão e atrás de mim tem uma parede no tom de madeira com vários círculos de tamanhos diferentes com tecidos com estampas de flores coloridas. Agora sim, vamos começar? O leão sem juba, de Carolina Rodrigues O filhote leãozinho era muito querido. Vivia rodeado de muitos amigos. Eram bichos de todas as espécies. Ajudava e protegia todos que estavam em perigo. Aprendeu cedo o que é certo e justo. Não havia em toda savana quem não o conhecia e não gostasse de tê-lo como amigo. Esperava ansioso que sua juba crescesse e ficasse enorme. Imaginava-se como seu pai e seu avô que tinham as maiores jubas de toda a região. Mas o tempo foi passando e o leãozinho foi crescendo e nada de juba aparecer. Via seus amiguinhos pomposos com suas jubinhas e nele nem um fiozinho. Tentou de tudo. De babosa a água de coco. Mas não tinha jeito. Sua juba não crescia. E ele se sentia cada dia mais triste. Apesar de ser muito querido na savana, o jovem leãozinho estava triste. O fato da sua juba não crescer o deixava muito inseguro. Conforme o tempo passava, mais triste e envergonhado ficava. Imaginava que todos os olhavam de maneira estranha. Então decidiu deixar a savana para sempre e se esconder de todos. Há dias havia sumido. A savana inteira sentiu sua falta. Todos os bichos começaram a procurá-lo, chamando seu nome por onde passavam. Os macacos nas árvores, os jacarés dos lagos, os passarinhos no céu e até debaixo da terra o tatu procurou, mas sem sucesso. A savana, sem o leão, não era a mesma. Já havia cativado a todos com sua amizade, companheirismo e senso de justiça. Certa noite de lua cheia, uma coruja, que sobrevoava além dos limites da savana, encontrou o tão querido leão que se escondia em uma floresta escura. Leão, meu querido amigo, finalmente o encontrei. Vamos voltar, todos estão à sua procura, disse a coruja aliviada. Olá, dona coruja, não quero mais que me vejam. Sinto falta de todos, mas não quero que sejam amigos de um leão tão esquisito como eu. Pois um leão sem juba não é leão. Por isso peço que me deixe aqui sozinho e não conte a ninguém que me viu por aqui, respondeu a voz chorosa do jovem leão. Ora, não seja bobo, meu querido amigo. O que te faz um verdadeiro leão não é a sua juba, mas seus valores, sua coragem para enfrentar o mal e vencer o bem, disse a coruja. Mas como vou ter coragem de enfrentar o mal se não consigo enfrentar minha própria imagem refletida no lago? Sou imperfeito, esquisito, estranho, choramingou o pobre leão. Leão, meu amigo, ninguém é perfeito, somos únicos. A aparência pouco importa, o que vale mesmo é a pureza no coração. De que adianta querer ser bonito por fora e por dentro vazio de amor, de bondade, de compaixão? Respondeu a coruja. Ao ouvir as palavras da coruja, o leão levantou seus ouvidos com atenção. E então a coruja continuou. Não se importe com a sua juba. Não vê, há coisas mais importantes para você resolver e não está fora, mas dentro de si mesmo. Insegurança, orgulho e vaidade você deve combater. O leão que vence os outros é forte, mas o que vence a si mesmo é invencível. E você, meu jovem leão, é invencível. Um brilho diferente reluziu nos olhos do jovem leão, que levantou suas patas, rugiu alto e correu em direção à savana. Entendeu que todo mundo tem sempre algo para aprender. Que pouco importa o que está do lado de fora, mas o que o mais importante está dentro. O que faz o leão ser considerado o rei da selva não é a sua juba, mas sua coragem, sua bondade e seus valores. Ao chegar à savana, todos os amigos vibraram com a volta do leão, que não tinha uma enorme juba, mas tinha um enorme coração. A segunda história, também sobre leão, é uma história curtinha, mas também muito poderosa. É a história, o leão e o rato de Esopo. Um leão dormia sossegado. Quando foi despertado por um rato, que descuidado, passou correndo sobre o seu rosto. Com um bote ágil, ele o pegou e estava pronto para matá-lo. Ao que o rato suplicou, Ora, veja bem, se o senhor me poupasse, tenho certeza de que um dia poderia retribuir seu gesto de bondade. Apesar de rir por achar ridícula e improvável tal possibilidade, ainda assim, como não tinha nada a perder, ele resolveu libertá-lo. Aconteceu que pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Assim, preso ao chão, amarrado por fortes cordas, completamente indefeso e refém do fatídico destino que certamente o aguardava. Sequer podia mexer-se. O rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então disse, O senhor riu da simples ideia de que um dia seria capaz de retribuir seu favor. No entanto, agora sabe que mesmo um pequeno e insignificante rato é capaz de fazer um grande favor a um poderoso leão. Vocês viram só? Mesmo o ratinho que era pequenininho também pôde ajudar o leão, que era tão grande, né? O leão foi gentil com o ratinho e o ratinho retribuiu o leão. A gente nunca sabe, né? Quem vai poder nos ajudar. E a primeira história? Vocês gostaram? Vocês viram que interessante, né? Como o leão ficou triste por não ter juba e depois ele percebeu que aquilo não era tão importante assim? Bom, mas agora a gente vai fazer uma atividade. Para essa atividade, você vai precisar de um pedaço de papelão, uma canetinha, uma tesoura e alguns pregadores de roupa. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o rosto do leão sem a juba. Vocês vão entender porquê. Primeiro eu fiz duas bolinhas e agora eu vou desenhar a bolinha de dentro do olho do leão. Agora eu vou fazer o nariz do leão. Eu fiz um formato assim. Agora eu vou arriscar aqui e vou pintar embaixo de preto. Ficou assim. Agora a gente vai fazer os bigodes do leão e a boquinha. A boquinha ficou assim. Agora eu vou fazer os bigodes do leão. Nosso leão já está quase pronto. Só faltam agora as orelhas e a gente vai recortar o formato redondo do rosto dele. Fiz as orelhas e agora vou recortar. Agora que o nosso leão está pronto a gente vai começar a brincar com os pregadores. Brincar de colocar juba no leão. Então, vocês podem pegar os pregadores da sua casa e vão colocando assim ao redor da cabeça dele para fazer a juba. Assim, o nosso leão sem juba agora tem juba. E como na nossa história tinham muitos bichos, vamos brincar de adivinhar o som dos bichos? Que tal? Quer brincar com a gente? É! Bel, escuta só o som do bicho e adivinha que bicho é. Ah, ah, pode deixar. Eu sou muito boa nisso. Preste atenção, pessoal. Bicho amigo do Elmo, pode falar. Eu já sei, eu já sei. É um macaquinho. Elmo quer ver Bela adivinhar o próximo. Tá bom, tá bom. Bicho amigo do Elmo, pode falar. Eu já sei, eu já sei. É um sapinho. Webber, Webber. 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 Ah, que lindo. O próximo, o próximo Elmo. Bicho amigo do Elmo, pode falar. Eu já sei, eu já sei. É uma ave. Eu acho que é uma... É uma arara. Aceitei, Elmo. Bel acertou tudo. Como Bel é bom em descobrir os animais pelos sons. E você, conseguiu adivinhar o som dos bichos? Quem pode apelar o Elmo? Mas... Eu acho que parece um urso. Mas, mas eu não acho que nem um urso. Não é um urso, Elmo. Me tá com fome. É só a barriga do come-come. Ai, ai. Na videoaula de hoje, a gente ouviu a história O leão sem juba e o leão e o rato. A gente também aprendeu a fazer um leão com uma juba de pregadores de roupa. Não deixe de acessar a sala de leitura virtual no Rio Educa em Casa pra conhecer essa e muitas outras histórias. Eu espero que você tenha se divertido e a gente se vê no próximo encontro. Tchau! Leão, leão, leão És o rei da criação Leão, leão, leão Fugindo que nem trovão Leão, leão, leão És o rei da criação Leão, leão, leão Fugindo que nem trovão Leão, leão, leão Fugindo que nem trovão E ceja opor E ceja opor Obrigado.